Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um tutorial de como vocês vão poder estar instalando e testando esses efeitos que eu postei no vídeo anterior. Gold Rays Beta Test para GTA San Andreas, que seria novos reflexos solares que eu postei nesse vídeo. Então, vocês tem que entender que esses efeitos originalmente eram do MMGE3, que foi compartilhado aqui pelo Marty McFly, que é o dono do script. Aqui ele tem um vídeo de 4 anos atrás mostrando uma alfa desses novos efeitos solares, Gold Ray, é do Marty McFly. E esse script que eu vou utilizar aqui, para demonstrar para vocês, quem compartilhou, para a gente poder estar utilizando, é o canal Etnias Mods. Tem aqui o vídeo dele. Ele abriu o script, deu uma adaptada para a gente poder utilizar esses efeitos de reflexos solares, que são do MMGE3, para funcionar no DirectX 2.0, que é do Macaros. Então, parece que os três estão até juntos, trabalhando juntos. Vamos assim por dizer. Então, o DirectX 3.0 está sendo desenvolvido, tudo. Então, a gente vai testar esses efeitos no 2.0, que está livre. Então, eu vou utilizar, para quem ainda não conhece ou quer tentar instalar, essa versão aqui postada pela MixMods. Então, tudo que estiver de modificação e estiver boa, bem mais caprichada, tudo, bem mais com correções e adição de arquivos necessários, eu vou lá e compartilho, que é o caso aqui do DirectX 2.0, a versão final, mas não oficial com update, que é a adição de nuvens novas. Aquelas nuvens, quem segue meu canal já sabe quais as nuvens que eu estou falando, aquelas 3D volumétricas, tá? Então, aqui, essas nuvens aqui, volumétricas CloudWall Clicks. Então, eu já fiz o download, que está aqui, da versão da MixMod. Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. O link de download é o primeiro de todos aí para o script aqui, GoToRace, tá? Eu recomendo para vocês não compartilharem, tá? Existe um motivo, eu não tenho que ficar falando, um motivo, tá? Mas eu recomendo para vocês não compartilharem o link. Se quiser fazer um videozinho, fazendo um teste, pode até fazer, igual eu fiz. Compartilhar o link, o link não é meu, só para avisar, é via Mega, não é meu link, tá? Eu tenho, eu tinha uns contatos aqui com o pessoal aqui. O Martin McFly parece que desativou o Facebook aqui, eu não sei, temporariamente, tá? Eu, de vez em, eu tenho contato com o Etnes e com o Macaros, tá? Então, faz o que eu estou falando, tá? Quem conhece a história desses caras aqui já sabe, né? Por exemplo, a MixMod compartilha a coisa aqui do Martin McFly, dos caras aqui, só que os caras não gostam que a MixMod ficam compartilhando as coisas deles. Existe motivo, eles me falaram por mensagem via Facebook há anos atrás, tá? Tem até vídeos aí para trás que vocês podem procurar, acho que eu já até comentei isso alguma vez, né? Eles não gostam por causa de uns detalhezinhos que a MixMod faz lá, que eu não sei que diabo que é. Eu não vejo problema nenhum, eu acho até bom, porque eles sempre estão postando atualizações aqui necessárias. Eu até que eu gosto aqui da MixMod, mas os caras lá não gostam, tá? O Martin McFly principalmente, tá? E os outros aí. Então, não vou me aprofundar isso, eu só estou recomendando que vocês não ficam compartilhando o link de download. Tomem cuidado, essas coisas aqui são exclusivas deles, eles são criadores, então eles têm direito sobre esses produtos que eles criaram aí, né? Tem vídeo, só o vídeozinho de 4 anos atrás dele aqui já prova que é dele, isso aqui, esses efeitos. Se vocês quiserem entrar com alguma coisa aí, algum tipo de, vamos sim dizer, processo em cima dos negócios de direitos autorais dele, de criação dele, YouTube permite isso aí. Então, tá aí. Vou deixar tudo na descrição, já fiz o download do SA DirectX 2.0, da MixMod, aqui que ele deu uma corrigida, melhorada, organizou os arquivos, adicionou algo necessário, e aqui dentro desse mod aqui, DirectX, aqui, ó, vou extrair, ó, tá? A gente extrai, ó, vai vir um script a mais aqui, bacaninha, ótimo. Pra quem ainda não sabe, o que é correção? Desativar NBCS dentro de interiores, ó, que não deixa ficar bugado ou chovendo dentro dos interiores, já vai vir aqui dentro também, tá? Isso aqui é só pra avisar o pessoal. E o God Race Beta, então vamos lá. Vamos instalar aqui, pra quem não sabe ainda como utilizar isso aqui, ó, tá? Porque isso aqui vem no MMG E3, o pessoal já conhece que esse reflex só com MMG E3 dá uma pesada, né? Boa, tem que ter um PC meio forte. Então, aqui é para o DirectX 2, que é um pouco mais leve, tá? Então vamos aqui abrir o script aqui, vem tudo aqui, ó. Recomendo que vocês leiam isso aqui, ó. Arquivo leia-me, pra vocês entenderem o que é cada coisa. Caso delegue, corrigir bugs de marcas de pneu, que fica transparente lá. Bugs das hélices dos helicópteros, caso você use o pad, caso você use o SkyGFX, e MTA, e os comandos, e versão... Então vocês tem que ler, tá? Leia. E aqui, ó, arquivos originais, tá? Que ele manteve, claro. E versões MTA, SAMB e single player. Vou testar o single player. Aqui é a versão que vem com clouds, ó. As novas nuvens volumétricas. Isso aqui é uma adição a mais, tá? Tem todas as que já deixou prontas aqui. Então, aqui é o seguinte. Tem todos os arquivos, já tá fácil. Provavelmente, hoje em dia, você deve ter o mod loader. Instalado no seu GTA Sancts, que é pra você poder adicionar novas modificações. Hoje em dia, ninguém mais faz instalação de modificações utilizando esse programa aqui, ó. O SISMG, ó. Não se faz mais hoje em dia, tá? Então, tudo através do mod loader. Então você vai copiar tudo. Eu já tenho instalado no meu GTA. Apenas copia e cola. Substitui, sim. Que ele vai adicionar esse novo efeito aqui pra não... Ficar chovendo dentro da casa quando você for salvar o jogo, tá? E aí é só iniciar. Clica aqui pra iniciar, tá? Então, lembrando, esses raios solares são... É uma versão beta. Não é versão final. Isso aqui é... Como o cara pegou lá do MMG3. Deu uma compilada ali pra ele funcionar aqui. De modo básico. E esse modo básico já ficou, ó. Já ficou bonito pra ter uma noção da capacidade que pode ter, né? E vou testar junto com as nuvens volumétricas aqui. Apesar que o foco aqui é só os raios, tá? Mas eu vou deixar tudo junto pra vocês verem que funciona perfeitamente. A única coisa chata dessas nuvens volumétricas é essa demora pra poder abrir o jogo. Eu já cliquei pra abrir, né? E ele dá uma demorada porque tá descompilando uns arquivos das nuvens, né? De shaders, essas coisas aí. É como se vocês estivessem extraindo pra memória do PC essas nuvens pra poder funcionar. Algo assim, né? Eu não sei explicar direitinho, perfeitamente, o processo de funcionamento, né? Mas a gente vai enrolando aqui até começar. Só isso. Eu espero e rezo, tá? Pra que na versão do DirectX 3.0 O Macaros consiga diminuir esse tempo de carregamento do jogo com o NB Series. Olha aí. Agora foi. Vou iniciar aqui um jogo, tá? Daqui vai vir as configurações originais. Né? Do NB Series. Já tá... Deixa eu só mostrar aqui. O brilho tá no máximo. Talvez o OBS não mostre esse brilho. Vem assim. Originalmente o NB Series era pra ser utilizado assim, ó. Só que ficava muito escuro, né? O cenário. Tá certinho. Então a gente tenta dar um brilho no máximo pra ver se... Espero que o OBS aí grave direitinho em 4K, ó. Esse efeito de desfoque aqui... Eu não sei se ele vai continuar mantendo esse estilo de efeito de desfoque no DirectX 3.0. Né? Eu falo do Macaros. Eu tô indo num ponto aqui onde tem bastante árvore pra gente testar. As nuvens volumétricas funcionando aqui. Já aproveita, já vê, ó. Tá vendo? Tá? Essa versão aqui deve ser mediana. Essas nuvens que tá com essas configurações aqui, né? Porque ele já compartilhou lá na MixMod somente as nuvens. Pra PC fraco e pra PC forte. Aqui eu acho que deve estar mediana pra trabalhar junto com o DirectX. Porque eu não tô vendo muitas configurações aqui, não. Tá meio fininho aqui demais, né? Que não tivesse passado uma reta em cima e embaixo. Né? Mas a gente testa. Vocês... Tem um vídeo no meu canal. Pesquise aí, Clodes, lá. O vídeo no meu canal. Que eu até mexo nas configurações. Então, ó. Onde é que eu ia? Aqui é um lugar que tenha bastante árvore. Aqui é nessas montanhas aqui, ó. Qualquer lugar que tenha árvore aqui. Só pra gente fazer um testezinho aqui. Deixa eu colocar o horário que costuma aparecer aqui às 6 horas. O sol fica bem atrás das árvores. Deixa eu ver outras árvores aqui. Por aqui, por cima. Aqui eu acho que ele já dá. Vamos ver. Né? O sol tá ali, ó. Tá sem a modificação. Nem parece... Olha, ali é o sol. Bem do lado da orelha esquerda aí do personagem, ó. Em cima da cabeça dele aí, ó. Já dá pra ver que tem uma bola do sol aí. Só que não tem o efeito. Esse é o NB Series original. DirectX 2.0. Os efeitos serão substituídos aqui, ó. Por este daqui, ó. Enable Prepass, ó. Aqui não dá muita diferença não, né? O Enable Prepass que veio aqui originalmente, ó. Tá desativado, ó. Default. Não tem nada. Tá? Então, ó. Eu vou fazer o seguinte. Nem vou fechar o jogo. Nós vamos vir aqui, ó. Quando você for instalar esse Gold Rays. Vocês vão abrir. Copiar esses dois arquivos. O Enable Prepass. Copia. Copia mesmo. E cola dentro da pasta NB Series, ó. Vou abrir a pasta, ó. Ele tem aqui o Enable Prepass, mas não tem nada aqui, ó. Isso daqui tá vazio. E cola aqui dentro da pasta, ó. Vai pedir para substituir. Você substitua. Pronto. Abre o jogo aqui, ó. Nem precisei fechar, tá? O certo é eu reiniciar, né? Mas eu sei que dá certo, assim. Então eu vou continuar. Só pra vocês verem o efeito. Aí a gente vai ter que dar uma mexidinha aqui pra... Vamos mostrar pra vocês como dar uma ajustada. Porque depende de PC para PC. Monitor para monitor, né? Todo mundo sabe que cada um tem um tipo de monitor. Vários tamanhos. 14, 16, 17, 19 polegadas. Monitor de PC, que eu falo. Ou até mesmo notebook. Telas de LED, LCD. Tem gente que usa monitor de televisão. De plasma. Do que for. Tem gente que adapta. Cabo HDMI, placa de vídeo, né? Então, cada um vai ver uma tonalidade diferente. Do preto. Plasma tem um preto vivo. Mais bonitas de plasma. Por ser uma TV antiga. Mas a melhor qualidade de imagem é de plasma. Tem as de LED e tudo. Então, você tem que configurar conforme você vê no seu monitor. O que eu vejo no meu monitor é a coisa mais linda do mundo. Mas quando você vai pôr o vídeo aí e vê no seu. Pode achar meio escuro demais. Ou meio claro demais. E assim vai. Meio colorido demais. Ou sem cor demais. Mas tudo depende dos ajustes do menu do seu televisor ou monitor, tá? Aí você aumenta aí a cor, contraste, bilha. Vocês ajustem. Isso é algo que só vocês mesmos, né? Então, aqui a gente tá com os reflexos. Solar. Mas esse sol aparentemente parece que tá forte pra caramba, né? Deixa eu passar atrás aqui, ó. Mas já está funcionando, ó. Parece raio laser. Tá muito forte aqui nas configurações DirectX originalmente aqui, tá? Eu acho, né? Tá parecendo um esquadrado, ó. Tá vendo? Tá esse esquadrado aqui, ó. No vídeo que eu fiz, eu ajustei para o meu outro NB Series, tá? Eu não tô utilizando essa versão aqui. Eu tô utilizando uma outra versão de NB Series. Que vocês veem que o jogo não fica tão coloridão assim, bem forte, né? Em comparação, ele fica com uma tonalidade branca. Que é isso que o Macaros vai tá fazendo lá no novo NB Series dele. Quem tá acompanhando o meu canal aí já deve ter visto lá. Prints lá no Facebook e tudo. Dá o tom do jogo em si, mas puxado para o branco. Não é essa colorida, não é essa imagem colorida que a gente vê com esse brilho no corpo do personagem. Vai ser tudo diferente. Por isso que o processo é bem demorado, mas vai ficar legal, ó. Então, ó. Vou parar atrás de umas árvores aqui. A gente vê que qualquer coisa que te entrar na frente, seja o que for, ele vai atravessar, ó. O próprio personagem, tudo, ó. Olha. O jeito que ele atravessa, ó. Tá? Então, pra fazer os ajustes aqui, ó. Às 6 horas da manhã. Deixa eu parar num ponto aqui bacana. Vou parar mais ou menos por aqui mesmo. Parece que ele vem... Parece que o sol tá realmente forte, né? Ele para bem na... Essa iluminação parece que dá uma vontade de fechar os olhos, né? Devido à força, né? Então, ó. Vou abrir o menu do Shift mais Enter. Aqui no Prepass menu. Deixa eu apertar aqui pra parar o personagem. Pronto. Então, aqui, ó. Temos sete opções de configuração. Aqui, ó. Vamos... O negócio é o seguinte. É mexendo um por um. E ver o que acontece. É isso que vocês tem que ver. Fazendo em qualquer NBCL. Ó. Diminui, ó. Diminui ou aumenta. Tá vendo? Como parece que tá muito forte, eu vou diminuir. Vou diminuir, ó. Só pra ver como é que fica. Não tanto. Vamos deixar aqui mais ou menos nos 50 pra gente ter uma base. Qualquer coisa, a gente volta e aumenta ou diminui. O próximo aqui, ó. Ó. Aumenta ou diminui. Vamos deixar também 50, né? Tava muito forte. Curva. Que é a potência aqui, ó. Dos raios. Distância dos raios. Né, ó. Ele vai e volta. Tá? Ele bate e volta, ó. Se você for muito além do número 1.00, ó. Chegou no 1.00. Quer dizer, passou disso, o raio parece que volta para trás de novo. Eu não quero que ele volte. Eu quero que ele só chegue até um certo ponto da minha tela aqui, ó. Estão deixando 1 mesmo. E a saturação que seria a cor. Deixar ele branco, né? Você tá tirando a cor. Ou adicionar a cor. Ó. Deixar ele mais laranja. E vermelho roxo. E aí já é raios ultravioleta. Raios gama. Olha. Ó. Vixe, vai até onde isso? Aí já estraga o negócio. Vamos deixar ele bem laranjinho aqui. Para acompanhar a tonalidade do sol. Número 1 aqui, ó. Tá bom. 85, né? 80, 90. Ó, tá. Deixa 90. Esse outro aqui. Seria o quê? A densidade, ó. De adição desses efeitos, né? Quadriculados. Vamos deixar ele... Vamos deixar ele aqui mais ou menos no 20 para a gente ir testando aqui, né? Vamos deixar no 20. 50. Ele... É... Ele... Parece que ele adiciona mais reflexos em outros locais. Vamos deixar menos. Assim. Vamos deixar mais ou menos 30. E esse outro aqui, ó. Eu acho que ele abre o leque aqui para... Com a densidade, ó. Vamos deixar no 5 mesmo. Senão ele joga raiz para muitos lados. Né? E aí vai. A gente vai testando. Aumentar a potência aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar no 1 de novo. Tá? E deixa eu... Dar uma movimentada aqui, ó. Tá forte pra caramba. Às vezes tem que sair de trás do... Das árvores. Para a gente ver o bloom. Eu aumentei o de cima. Ó. Vamos deixar 25 aqui. Vamos ver mais ou menos aqui, ó. Como tá ficando, né? Aí depende também atrás de que árvore que você tá. Eu vou deixar o link dessas árvores aí na descrição. Que é as árvores de GTA V, né? Behring Spaces 5 Stars. Vai tá aí. Ó. Já tá mudando aqui alguma coisa, né? Tá lembrando aquele vídeo de 4 anos atrás do Marty McFly. Que ele deixou assim, ó. Bem mais... Mais ou menos assim. Que ele tava... Ele tava andando de dia, né? Ó. Quando sai, quando você vê o sol de frente, fica bem forte, né? Aí quando você passa por trás, tá? Fica bem legal, ó. Então já dá pra vocês terem uma noção de como vocês vão ajustar. Se quiser até utilizar como base o meu aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem voltar... Ó. Deixei 25, 25, 90, 20, 30. Se quiser voltar para o normal, só dá um load aqui, ó. Antes de salvar, ó. Aí ele volta ao normal. Ele fica forte demais. Tá vendo? Então, ó. A gente volta de novo aqui, ó. 25, né? Um outro 25. Aqui é... Acho que tava o quê? 80? 20, 30. É isso que eu tinha falado? Foi isso ou é 30, 20? 25, 20. Já até esqueci, ó. Só voltando o vídeo aí pra ver mesmo. Não. Acho que aqui era 90. Pra ficar um tom... Aqui é a cor, né? 25, 25. É, o sol fica bem forte. É, o sol fica bem forte. Vou mudar o horário. Por exemplo, 9 horas. Vou levantar o sol aí pra ver se vai acompanhar a tonalidade aqui da iluminação, ó. Ó. E fica bem forte quando você olha pro sol, né? Parece que quando o sol tá bem forte aqui. O clima que eu tô utilizando é o clima ensolarado, tá? Ó. Atravessando, ó. Quando tá bem... Então, a cor aqui talvez não combine tanto com o céu claro. A gente cai lá pra 70, pra ficar branco. Não. Acho que essa cor 70, não. Acho que 85 era o perfeito mesmo que já havia deixado, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Vamos deixar 15, mais ou menos. Mas tem que ir mexendo. Não tem jeito. Porque já... Isso aqui é pra gente testar. Já vem pré-configurado aqui, mas... As configurações básicas, né? Eu tô tentando mexer aos pouquinhos pra ver se tá... Olha, eu vou deixar... As nuvens passando na frente do sol. Olha que detalhe incrível. Que top, ó. Fechou. Diminuiu a potência, ó. As nuvens passando. Até com as nuvens, né? Mesmo assim, escapa as luzes através das nuvens, ó. Que eu vi que desapareceu ali. Deixa eu ativar aqui, ó. Ó. As nuvens, ó. Passaram na frente do sol. Então, ó. Já dá pra ver que incrível, que bacana. Vou até salvar, ó. Vou salvar minhas configurações, ó. Já salvei, ó. Quando essas nuvens passarem, volta a ficar forte de novo, ó. Ó. Os raios solares aqui, ó. Quando elas saem, ó. Já tá ficando forte. Né, ó. E o legal... Mesmo você estando parado com a tela parada, os raios estão em movimento, né? Parece que... Que tá realista. Parece que as árvores estão se mexendo. As nuvens, você vê que tá mexendo. Isso ficou bem realista, né? Então... Vamos ver aí, ó. Como é que vai ser, ó. Ah, tá muito forte esse... Esse branco, você fala, né? Então, ó. Dá uma conferida no Bloom. Esse... Esse aqui, ó. Enable Bloom. Ver se ele não tá... Tá ativado aqui, ó. Que as vezes... Você configurou, ó. Ele pode tá forte demais, ó. Deixa eu ver se é... Esse Bloom aqui, ó. Aqui eu acho que não... Tá mexendo só nos Lens Flarex. Aqui não tá alterando nada, né? Depende do NVC-Ls, o modelo que você tá utilizando aí. Ó. Tá vendo o Bloom ali? Clareia. Já tava no mínimo, já. Lens Flarex tá desativado aqui, ó. Não tá dando diferença no DirectX, né? Que já veio assim. E é isso aí. Se você achar que tá muito forte, vá lá fuçar. Deixa eu parar esse... Personagem aqui, ó. Vai lá fuçar lá no... Deixa eu ver. Na curva. Olha aí. A curva, ó. Se você achar que tá muito... Muito branco a tela, né? Tá muito forte. Parece que tá ofuscando o seu olho só, ó. Só diminuir a curva do Bloom. Você tira, ó. Fica só o Sol. Mas o... Mas o... Isso, ó. Esse Bloom aqui é o que faz os reflexos, tá? Ó. Vamos deixar aqui. 90 e... Vocês vão passar aqui, ó. Através das árvores, ó. Tem que ter esse Bloom, ó. Pra poder aparecer os reflexos, tá? Ó. Olha aqui. Ó. Se você deixar assim, olha aí, ó. Através das folhas, né? Que incrível, né? Muito legal, né? Então eu vou deixar o link aí na descrição, ó. Se você quiser deixar aqui, 95. E se diminuir mais do que isso, ó. O Bloom, ó. Ele diminui lá em cima, ó. Então tem que deixar aqui. Ou no 1, ó. 95 pelo menos. Só pra poder enganar, vai. Vou até salvar. Pra não ficar aqueles... Brancão forte na sua cara, né? E é isso aí, ó. Deixa eu ver se tem alguma nuvem aqui, ó. Pra ver se dá diferença. De novo. É só quando passar as nuvens, né? Pra configurar as nuvens, eu já mostrei no vídeo lá do... Das nuvens lá. Cloud, tá? Deixa eu colocar meio dia aqui. Olha ali o sol. Na... Muito legal, hein? Ó. Ó a cabeça. Ó a... Incrível, né? Mesmo que você tenha um PC fraco. Não fique triste. Porque um dia, mano. Depois que você começa a trabalhar, você consegue comprar as suas coisas. Pode ser que você compre um PC aí, mano. O negócio é trabalhar. Seja qualquer trabalho que for que você comece a trabalhar e a juntar o dinheiro. Depois que você começa a comprar as suas coisas, você não para mais. Foi assim comigo. Tá? Ó as nuvens. As nuvens passando, ó. Fechou o sol. Ó. Fechou o sol as nuvens, ó. Que bacana. Ele tá lá atrás. Ele tá tentando sair, né? Através das brechas, das nuvens, né? Porque tem uma densidade. Mas parte mais grossa, mais fina. Ele trabalha e interage perfeitamente, tá? Não sei se a MixMod vai postar esse mod lá, não. Provavelmente não. Mas aí é com eles lá, tá? Aí é outra história lá que nem eu tava falando. Deixa eu ver esses pássaros aqui, tá? Cadê o sol? Ah, já era. Eu acho que já tá ajustado aqui, ó. Eu tô vendo aqui um lens flarezinho de leve aqui. Só quando passar as nuvens agora. E é isso aí, galera. Vocês viram só que como... Uma noção do que vai ser o DirectX 3.0. Por isso que eu coloquei o DirectX 3.0 lá no vídeo, né? Que é pra gente ter uma noção... No vídeo anterior, isso aqui em relação ao Gold Race. Pra gente ter uma noção do que pode vir na versão DirectX 3.0, tá? Pode ser que os três, os dois, Martin McFly e o Macario estejam trabalhando junto, tá? Não sei o que que aconteceu com o Facebook do Martin McFly, né? Não sei o que aconteceu. Porque perdeu o contato, não tem como falar com ele, né? Que eu falava pelo Facebook com ele. Mas, qualquer coisa, se ele voltar com o novo Facebook aí, eu até deixo aí na descrição. O pessoal visitar ele, os projetos dele, né? Olha, agora a nuvem ficou tão densa que sumiu aqui o... Tá? Então, ó. Aqui, ó. Deixa eu mudar só a posição das nuvens. Cadê? 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 15. Aqui, ó. Deixa eu tirar as nuvens da frente aqui, ó. Cadê o sol? Deixa eu abrir aqui um espaço pra ver se eu vejo o sol. Ah, tá bem acima da cabeça aqui, ó. Vamos ver. Vamos tentar tirar. Tá muito densa a nuvem aqui. Não dá pra tirar através dessa configuração. Porque eu não quero mexer muito nas configurações. Aqui, ó. Vai passar atrás dessa daqui, ó. O sol tá mais ou menos porra aqui. Né? Vamos lá. Olha aí. Olha o sol aparecendo. Olha aí que bacana, ó. 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 Olha que top, hein? E é isso aí, galera. Vou deixar os links tudo na descrição aí. O primeiro é do download. Lembrando que o link não é meu. Tá? Quer compartilhar? Vai pedir permissão pros caras lá. Pro etnis, tá? Aí o etnis tem que pedir permissão lá pro... Do Marty McFly. Que é do Marty McFly e tudo. As coisas, tá? Então é um negócio aí, né? Porque esse daqui é um trabalho bacana. Apesar de ser de graça. Né? Eu acho que eles tem uns negócios lá de donação. Pra quem quiser doar, né? Ou achar que um projeto vale a pena. Quiser doar alguma coisa lá. Pros pessoal. Acho que tem lá tudo facinho lá pra vocês poderem doar, né? Acho que é através do Paypal. Não lembro do que que era. Beleza então, galera. Então aí, ó. Reflexos solares bem legal aí pro GTA Sanda de vocês aí. Vocês que tem um PC game, profetizem, mano. Não fiquem... Procurem dar um jeito de trabalhar. Nem que seja um trabalho em casa aí pros seus pais aí. Ó, me dá 10 reais aí pra mim fazer isso, isso aqui. Vocês não podem ter preguiça. Se vocês tiverem preguiça, vocês não vão ter nada na vida. Hoje em dia, hoje em dia. Não é igual aquelas décadas de 80 e 90 que eu vivi, não. Hoje em dia o negócio vai estar mais embaçado, mais pesado. As coisas são mais caras ainda. Um PC... Por exemplo, uma memória DDR3 que custava... Vou dar um exemplo. 50 reais há 5, 10 anos atrás. Hoje em dia, 200 pila. A mesma memória antiga, ultrapassada. Geração passada. Eu vi isso no... No mercado livre. Eu sempre dou uma olhadinha nos componentes de PC. E só vai aumentando. Dólar aumentando, vai aumentando. Então, ó. E olha aí. Até que ficou bacaninha, né? A ideia dos raios um pouquinho menores, ó. E é isso aí. Não vou render mais o vídeo, não. Porque vocês já entenderam como está lá. E configurar conforme as configurações que você utiliza aí. Beleza? Então, galera. Então, fui. E aí, se inscreva no canal se você for novo. Ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que eu compartilho aí. E deixa o like para o YouTube ver que você gosta desse tipo de conteúdo de modificação de GTA San Andreas. Beleza? Então, fui.